Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje, pra gente falar de Revolução Francesa. Mas vamos falar especificamente da convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Esse que marca um episódio extremamente importante do processo revolucionário e que também vai desencadear em todo o processo da Revolução. Então, como a gente já viu, e pra quem perdeu, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores ou busca aí no canal um pouquinho da história da França pré-revolucionária, a França vinha passando por uma crise extremamente severa. Econômica, social, política, que vinha se agravando já há algumas décadas e chegou aí num momento crucial, em 1789, aonde o rei foi forçado a tentar discutir a situação principalmente econômica da França a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Uma Assembleia que há um bom tempo já não vinha sendo convocada, já que lembramos que o regime político francês é o absolutismo, aonde o rei aí vai governar de forma absoluta, sozinha, né? Sem grandes participações e interferências nesse processo político. Mas frente a essa grave crise, o rei então é forçado, pelas pressões populares e sociais e econômicas, a convocação dessa Assembleia para a discussão da situação econômica da França. Mas o impasse da Assembleia, da formação dos Estados Gerais, se dá justamente na forma de votação. Historicamente, a Assembleia era feita e era votada a partir de Estados. Então eram convocados primeiro, segundo e terceiro Estado, que essa era a divisão estamental da França, primeiro Estado formado pelo clero, segundo Estado formado pela nobreza e terceiro Estado formado pelo povo, pela grande massa da população francesa, que somava aí mais de 95% da população. Mas uma coisa importante de a gente lembrar na formação desses Estados é que esses grupos não eram homogêneos. Então dentro do primeiro Estado do clero existia o alto clero e o baixo clero. Dentro da nobreza existiam também tipos e grupos diferentes com interesses diferentes e com visões políticas e econômicas diferentes da França. Assim como o terceiro Estado era formado pela alta burguesia, pela burguesia financeira, pelo povo, pela massa da população, pelos camponeses. Então eram grupos muito diferentes e distintos em seus interesses e também nessas questões sobre a votação e como que eles viam e interpretavam a França nesse momento. Então essa Assembleia é formada e o primeiro impasse então se dá nessa forma de votação. Historicamente era feita por Estados, mas o terceiro Estado nesse momento, que formava a população ou a parte da população mais necessitada, exigia a votação por cabeça. Então isso fazia com que provavelmente eles ganhassem, já que eles eram o maior número da população, tinham mais representantes e parte do primeiro e segundo Estado tinham uma tendência de votar junto com os seus interesses, as votações que eram ali. Então o primeiro impasse se dá nisso. Primeiro e segundo Estado queriam o voto, a continuidade do voto por Estado, já que desta forma conseguiriam manter seus privilégios e não seriam tocados. Terceiro Estado queria por cabeça. O rei também queria a manutenção dos votos por Estado, já que a principal ideia do rei era contar principalmente com o apoio da nobreza e do clero para que então uma nova carga tributária fosse votada e aprovada na França para tentar resolver a crise econômica e também algumas de suas ideias fossem aceitas sem grandes problemas e ele continuaria mandando e mantendo o seu poder sem grandes dificuldades nesse sentido. Mas o terceiro Estado vai reivindicar e num primeiro momento o rei acaba cedendo devido à pressão popular e à situação que o país vivia. Já também uma outra questão do voto por cabeça é que o baixo clero e uma parte da nobreza votavam com o terceiro Estado. Então isso acaba produzindo um impasse ainda maior nas discussões de como que essa Assembleia deveria discorrer os seus trabalhos e fazer suas atividades. Então é nesse sentido. Então esse impasse sobre a votação vai provocar uma disputa extremamente intensa que vai provocar a paralisação dos trabalhos. Quando é paralisado o terceiro Estado faz algo revolucionário durante o processo da Revolução Francesa que é declarar-se reunido em Assembleia Nacional. Então eles decidiram que teriam o poder político de deliberar a partir de agora questões políticas na França nesse momento. E é óbvio que nobreza francesa olhava isso com olhos um pouco assustados devido às questões que eles traziam. de provocar e pensar transformações para a França. O rei então decide tomar a atitude de fechar a Assembleia, fechar o local das reuniões porque ele acreditava que fechando isso forçaria essa Assembleia então a parar. E aí vem a grande atitude do terceiro Estado. Então de frente a essa atitude arbitrária do rei de fechar, de mandar todo mundo embora e prender, o terceiro Estado então incita os seus componentes a ocuparem um salão destinado ao jogo da pele, o antigo ancestral do que hoje talvez podemos chamar do tênis. E ali os revoltosos juntam-se e decidem então só saírem dali quando tivesse uma nova Constituição feita e elaborada para a França nesse momento. E inclusive ameaçam o rei que só sairiam dali pela força das armas. Então nesse momento é formada, é formado nesse momento aí em julho de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte. Então o terceiro Estado ao frente a esses impasses e essas discussões, então revolta-se, então parte e forma a Assembleia Nacional Constituinte que vai dar início às discussões, né, as discussões políticas das grandes mudanças que a Revolução Francesa traz pra aí. É lógico que o rei francês vai tentar impedir os trabalhos, vai dificultar. Num primeiro momento ele vê, né, ele não vê como oportunidade de fechar arbitrariamente esses trabalhos. Então o que o rei vai apelar? Ele vai pressionar a parte do clério e da nobreza que o apoiavam a participar da Assembleia Nacional Constituinte, mas no sentido de atrapalhar, né, de fazer com que o processo dos trabalhos de discussão dessa Assembleia Nacional Constituinte, que tinha o interesse e o objetivo de formar a Constituição, demorasse o tempo pra que então ele conseguisse articular um processo de apoio militar, principalmente com países vizinhos que começam a ver o processo da Revolução e o andamento das questões políticas na França com preocupações de que isso possa chegar aos outros países, ele começa a articular, então, alguns projetos pra controlar esses revoltosos. Então ele usa esse clério e essa nobreza que o apoiavam pra participar da Assembleia Nacional Constituinte pra que eles, então, dificultassem o trabalho, fizesse com que demorasse pro rei ter tempo de reunir suas tropas, de cercar Paris, né, e é justamente nesse processo que a população francesa começa a perceber que o rei movimentava suas tropas pra que, enfim, tentasse destituir os trabalhos da Constituinte, né, e é neste momento que eles vão pra rua e vão que acontece a tomada da Bastilha, né, lá no início, né, na metade, nos meios de julho de 1789, e é o grande marco do início da Revolução Francesa. Então esse processo, né, da convocação, da votação, da Assembleia dos Estados Gerais é um marco absurdamente importante na história da Revolução Francesa e até como vai discorrer o processo revolucionário até o fim da Revolução. Ok? Gostou do vídeo? Deixe a sua curtida e segue o canal.